Salve, salve, recrutas! Sejam muito bem-vindos ao canal Música Pra Geral. Pra você que ainda não me conhece, eu vou te dar três dicas pra ver se você acerta meu nome. Eu tenho cara de Rafael, Daniel ou Gabriel. Se você disse Rafael, parabéns, você errou. Meu nome é Daniel Pincos, eu sou músico, compositor e professor de teclado e piano aqui do canal. E no vídeo de hoje nós teremos uma aula prática, onde eu vou estar ensinando pra vocês a música Amo Senhor, da Fernanda Brum. Toda vez que eu ouço a introdução dessa música, me faz lembrar da novela Rei do Gado. A introdução dessa música é... E tem um solo lá na música do Rei do Gado que é... Não sei porquê, mas toda vez que eu ouço essa introdução, eu lembro lá da briga dos Berdinazzi contra os Mezenga. Enfim, se você deseja receber a nossa cifra exclusiva dessa música, é bem simples. É só você fazer o seguinte, ó. Primeiro você vai compartilhar esse vídeo no seu Facebook, depois vai tirar um print screen da tela mostrando o que você compartilhou, e vai enviar um e-mail para musicaprageral.com, que é o e-mail aqui do canal. Não esqueça de escrever no campo assunto o nome da cifra que você quer, tá? Muita gente me manda e-mail, mas deixa o campo assunto em branco. Isso dificulta pra mim, porque todo dia eu respondo uma quantidade enorme de e-mail, de pessoas pedindo as cifras do canal. Então me ajuda aí, quando você enviar e-mail pedindo cifra, coloca no campo assunto já o nome da cifra que você quer. Depois que você enviar o e-mail, é só você aguardar bonitinho no seu cantinho, que daqui a pouco a cifra chega no seu e-mail. Não é pra mandar dois, três, quatro, cinco e-mails pedindo a mesma cifra. Beleza? Certo, agora vamos à nossa aula aprender aí o tema do Rei do Gado. Quer dizer, amo o senhor da Fernanda Brum. Bota em tela cheia e vem comigo, que é sucesso! Então vamos lá, galera, começar essa brincadeira. Eu vou começar pela introdução, como sempre, no nível 1. Primeiro eu faço, depois eu repito devagar pra você prestar atenção. Agora bem devagarzinho, só mão direita, ó. Primeiro eu faço, depois eu vou começar. Devagar com as duas mãos. Primeiro eu faço, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. Agora vamos apertar mais um pouquinho Introdução nível 2 A gente vai adicionar agora na mão esquerda os baixos de quinta Que seriam isso aqui O de Ré menor De Si bemol O de Fá E o de Dó Então eu vou tocar na velocidade normal Depois eu repito em uma velocidade reduzida Para você olhar e aprender Nesse nível 2 Praticamente a mão direita continua a mesma coisa Só no finalzinho que eu fiz isso aqui Na música original nem tem isso Só que eu gosto de fazer Porque senão você ficaria parado aqui no Fá a maior tempão Então você faz isso para passar o tempo E a sonoridade fica maneira Amo Senhor Então vamos lá Agora eu vou fazer bem devagarzinho Para você observar esse nível 2 E a sonoridade fica Música Certo, agora vamos ao nível 3 Nesse nível eu quero que você aplique na mão esquerda o baixo 1, 5, 8 Então no nível 2 a gente aplicou o baixo 1, 5 Agora a gente vai aplicar 1, 5, 8 Isso para todos os acordes, tá? Música Nesse nível 3 eu usei aqui o baixo 1, 5, 8 na mão esquerda Usei também algumas notas de preenchimento, tá? Em algumas áreas vazias dessa introdução E no finalzinho, no nível 2 eu fiz assim Música Nesse nível eu já adaptei aqui o si bemol também, ó Música Daqui a pouco eu vou fazer isso devagar para você observar Então vamos voltar nessa introdução nível 3 Agora eu vou fazer devagar Música 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 Então mais uma vez essa introdução nível 3 Vou fazer numa velocidade razoável Música 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 Preste bem atenção nessa parte aqui Que eu estou fazendo Depois do finalzinho Então esse pedacinho no final Você vai ficar fazendo Para poder preencher Esse espaço que fica esperando a música entrar Feita a introdução Nós vamos entrar na parte cantada da música Que é a parte A Então vamos lá Vou tocar primeiro da maneira mais simples possível Acordes em posição de fundamental Sem grandes alterações Depois eu toco ela de novo E aí vou mostrando algumas dicas para vocês melhorarem Então vai ficar isso aqui Fá maior Aí volta Aí volta Aquele que busca sua face Se quer Essa passagem é bem rapidinho Os acordes É a parte mais complicada Quinta Que é só Que é só Transportar esse dó Para cá Então vai ficar isso aqui O Ré menor O Ré menor Seria aqui Eu só mudei aqui Eu só mudei a posição Tirei esse lado aqui E coloquei ele aqui Ficou assim Então sai do Ré menor Meu salvador Si bemol Si bemol Normal Anelo Anelo Telo Esse Fá com baixo em Lá Eu mudei a posição também A posição de fundamental Seria aqui Eu coloquei ele em posição de terça Ficou isso aqui Então sai do Si bemol Anelo Telo Fui para o Sol com baixo em Si Esse Sol com baixo em Si Está na mesma posição do Fá com baixo em Lá Aqui Só andei a mão para o lado E já caí no Sol com baixo em Si Então vou pegar do Si bemol Anelo Telo Vem junto a mim Dó com quarta Dó Dó com quarta Dó E aí volta Minha esperança Tua palavra que jamais Desamparou Aquele Aquele Que busca Aqui eu estou usando Posição diferente também Sol menor em posição normal Aquele Que Fá com baixo em Lá Posição de terça Si bemol Posição de fundamental Tua Fá Se Quer Dó Com quarta Dó Em posição de fundamental Agora eu vou ensinar alguns dedilhados Para vocês ficarem felizes Contentes Alegres Sorridentes É claro Sempre respeitando os seus limites Se você não consegue ainda Nem tocar usando os acordes em posição de fundamental Você não vai querer se arriscar A tentar fazer dedilhado Pega a primeira base E aí depois você tenta se aventurar Em outras partes mais difíceis Então vamos ver aqui algo simples Que possa ficar legal No início Olha só Vou fazer isso aqui Eu estou indo para Ré menor Então eu vou usar Ré Mi Fá E aí quando eu apertar o Fá Eu vou apertar o acorde inteiro Amo o Senhor Ó Meu Salvador Depois do Ré menor Ó Meu Salvador Olha o que eu fiz Fiz primeiro Ré, Mi, Fá E caí no acorde todo Depois eu vou fazer Fá, Sol, Lá E vou colocar essas duas notas do acorde de Lá depois Olha a sonoridade Amo o Senhor Meu Salvador Reparou o que eu fiz? Então ó Melhor aqui primeiro Depois aqui ó Si bemol depois Então continuando aqui do Si bemol Anelo, Telo Bem junto a mim O que a gente pode adaptar aqui nesse Si bemol? Seguinte ó Você faz assim Anelo, Telo Bem junto a mim Que loucura eu fiz ali ó Si bemol No Fá com baixinho Lá Eu arpejei o próprio acorde ó E pra ir pro Sol Eu fiz isso aqui ó Esbarrei aqui no Si bemol A caminha do Si E depois bati o Sol Então ó Anelo, Telo Bem junto a mim Viu como é que a sonoridade fica interessante? Então vou fazer aqui de novo ó Amo o Senhor Amo o Senhor Meu Salvador Anelo, Telo Bem junto a mim E aí voltei Minha esperança é Nessa parte a gente pode fazer o seguinte ó Minha esperança é Eu acompanhei a melodia do cantor Fiz aqui ó Só que ao invés de cair somente na nota Fá Eu caí no acorde de Ré menor inteiro Em posição de quinta Então ó Minha esperança é Sua palavra que Depois eu repeti esse padrão Eu fiz primeiro aqui ó Depois Então ó Bem devagar Minha esperança Depois eu posso cair no Si bemol Aí posso cair nesse Si bemol aqui Que é em posição de quinta Ou posso voltar pra cá Ou posso usar um de dois Fazer aqui primeiro e depois vir pra cá Então de novo ó Minha esperança é Sua palavra que Jamais Desamparo Entendeu o que eu fiz? Fiz primeiro o Si bemol aqui E depois corri pra cá É claro Tudo isso você vai fazer Se você já tiver Habilidade pra isso Se você não tiver Não adianta ficar tentando Bater cabeça Que só vai te complicar Como eu já falei Pega a primeira base A estrutura Faz o simples Depois que você estiver Dominando o simples Aí você tenta se arriscar Nesses dedilhados Então continuando aqui Ele faz Sua palavra que Jamais Desamparo Fá com baixinho lá Normal Tá? Aí vou fazer o Sol menor Aquele que busca Sua face Quer Como os acordes aqui Eles tem pouco tempo Eles passam muito rápido De um pro outro Então não é ideal Fazer um deslilhado Tá? O ideal mesmo aqui É fazer os acordes Sua face Quer Viver para ti Aí agora a gente vai Entrar no refrão Então encerramos Essa parte A Os acordes do refrão Eu vou tocar da maneira Mais simples possível Depois eu venho dando umas dicas pra vocês Então vai ficar Viver para ti Fá Pensar só em ti Dó com baixo em mi Romper as barreiras do mundo Isso aqui é um dó menor Com baixo em mi bemol Do mundo aqui Depois se bemol maior Normal Então mais uma vez Viver para ti Pensar só em ti Romper as barreiras do mundo aqui Voar como o pai Nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Amo o Senhor Então como é que a gente pode agora Melhorar a harmonia desse refrão Seguinte De início O fá a gente já coloca com nona Viver para ti Pensar só em ti Dó com baixo em mi normal Tá? O dó menor com baixo em mi bemol Também normal E o si bemol Normal A única coisa que a gente vai mudar aqui É colocar o fá com nona E colocá-lo na posição de quinta Vai ficar isso aqui Viver para ti Pensar só em ti Romper as barreiras do mundo aqui Voar como o pai Nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Amo o Senhor Aí entra isso aqui Pra voltar No início Ele faz isso aqui Si bemol Lá Sol Mi Fá Então romper as barreiras do mundo Aqui Voar como o pai Nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Aí entra Amo o Senhor Amo o Senhor Aí voltou Tá? Então é só fazer esse dedilhadinho Agora uma dica também de batida Que você pode usar para essa música É o seguinte Quando você entrar na segunda vez cantando Aí provavelmente vai entrar todo o instrumento Se você tocar com banda Você pode fazer assim Porque o que acontece Nessa música no início Normalmente começa o teclado sozinho Então você tem liberdade para poder fazer os dedilhados Agora quando a banda entra para tocar junto com você O ideal é você fazer mais a base E não ficar aloprando fazendo um monte de dedilhado Então você pode fazer essa batida Estou fazendo aqui só em cima de fá Para você ver como é E aí você aplica todos os acordes Como eu acabei de mostrar para vocês Outra coisa que você pode fazer também Que fica legal É você colocar duas notas do acorde E a última você coloca um pouco depois Então por exemplo O acorde de fá tem essas três notas Você coloca as duas notas da ponta E a do meio você coloca um pouquinho depois O acorde de dó é isso aqui Você pode colocar as duas da ponta E essa aqui um pouco depois Na música é isso aqui Tá vendo? Eu coloco sempre duas notas E a outra eu coloco um pouco depois Precisa ser sempre as duas da ponta primeira e a do meio depois? Não, você pode colocar por exemplo As duas aqui primeiro E a da ponta depois Amo o Senhor Meu Salvador Anelo dê-lo Vem junto a mim O ideal é isso aqui É que se você for tocar dessa maneira Você misture Sempre coloque duas notas primeiro E a outra você coloca um pouco depois Mas aí você pode colocar quais duas notas você quiser Por exemplo Amo o Senhor Meu Salvador Estou misturando tudo Estou misturando tudo Anelo dê-lo Bem junto a mim Bem junto a mim Me esperando Tá vendo como é que fica interessante? Então você pode tentar adaptar isso A sua maneira de tocar Certo, agora chegou aquele grande momento Onde eu vou estar tocando pra vocês A música completa, tá? Pra vocês verem como ficou Tudo aquilo que eu mostrei pra vocês É claro, se eu lembrar Eu sempre acabo esquecendo de alguma coisa Mas vamos torcer aí pra eu poder lembrar de tudo Então vamos lá Vai ficar isso aqui Amo o Senhor Meu Salvador Anelo dê-lo Bem junto a mim Minha esperança é Tua palavra que jamais desamparou Aquele que busca a sua face e quer Viver para Ti Pensar só em Ti Romper as barreiras do mundo aqui Voar como o Pai Nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Amo o Senhor Amo o Senhor Amo o Senhor Amo o Senhor Aí volta tudo, tá? Meu Salvador Anelo dê-lo Vem junto a mim Vem junto a mim Minha esperança é Viver para Ti Pensar só em Ti Pensar só em Ti Vamos lá Acabou Que isso, jovem? Qual a necessidade disso? Pra que isso? Se empolgou? Eu te entendo É isso aí galera Assim a gente vai chegando ao final De mais essa aula aqui no canal Espero que vocês tenham gostado E o principal Aprendido tudo E pra você que deseja Acompanhar o nosso trabalho Mais de perto Seguinte, abre a tela Ó Isso aí, show de bola Obrigado Lá no Facebook você pode Curtir a nossa página E participar do nosso grupo Exclusivo para alunos Daqui do canal Nesse grupo você vai Poder participar das votações De música Vai poder fazer sugestões De música gospel e secular Que talvez você queira aprender Temos também um grupo no WhatsApp Que pra você que tem interesse Em participar É só você mandar uma mensagem Direto pro meu número Além disso Você pode também Acessar a nossa pasta virtual E fazer download Do nosso material Você pode instalar O nosso aplicativo Aí no seu smartphone Pra poder ter acesso Às aulas direto No seu celular E além disso Você pode me seguir no Instagram Toda vez que sai aula nova Aqui no canal Eu costumo avisar por lá Pra saber mais Sobre todas essas informações É só você deixar de preguiça E dar uma lida aqui embaixo Na descrição Lá tem todas as informações Que você precisa Nossa Difícil de falar isso Quase que não saiu Bom, a gente está chegando No final do vídeo Mas antes eu quero falar Uma parada séria com vocês Chega mais Chega mais aqui Chega perto Diz uma coisa Você gostou desse vídeo? Foi legal, não foi? Você aprendeu Se divertiu Provavelmente deu algumas risadas Das minhas piadas sem graça Então se você gostou desse vídeo Você vai me ajudar Ah Daniel Como é que eu posso te ajudar? Bem simples Nos outros canais As pessoas pedem pra você Clicar no gostei E tal Blá 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 Mas aqui não Aqui a parada é diferente Você não vai clicar no gostei Você vai apontar o mouse Ali pra aquela mãozinha Que está assim E sabe o que você vai fazer? Tu vai me dar um like maroto Uhul É isso aí Assim a gente vai encerrando Mais um vídeo aqui no canal E não se esqueça Se você é um mesenga Não brigue com os berdinasi E se você é um berdinasi Não brigue com os mesenga A vingança nunca é plena Mata a alma e envenena Beijo nos corações Crianças Papai ama vocês Prometo que eu não vou sumir Em breve eu estou de volta Agora eu preciso ir Valeu! Tchau 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 Tchau